Dá vontade de nem trabalhar mais, porque ninguém consegue mais trabalhar sossegado. As coisas do frizz, se a gente não arrumar, vai estragar, né? E aí o prejuízo é nosso. A gente tem conta para pagar, conta não é brincadeira não. E chega aqui e tem uma coisa dessa. Esse foi o relato da dona Glória Gomes, proprietária de um box que serve café da manhã na Praça do Relógio, no centro da cidade. Ela começou a semana sem conseguir trabalhar, em decorrência de mais um furto da fiação do seu estabelecimento, o que a deixou sem luz. Não é de hoje que os constantes furtos de fios e cobres prejudicam os comerciantes da capital acriana e também a iluminação pública da cidade. Tentando amenizar esse grave problema, o prefeito Tião Bocalon assinou, na manhã desta segunda-feira, projeto de lei que visa coibir os receptadores desses produtos furtados. Nós entendemos que esse projeto vem para ver se a gente diminui esses roubos de cabos, fios e tal, que estão fazendo na cidade. Está dando um prejuízo monstruoso para a prefeitura. Infelizmente, a segurança pública não tem esse poder todo de cuidar. Nós pedimos, inclusive, ao governo do Estado que ele providencie mais segurança pública para evitar isso, porque isso é custo, custo muito alto, mais de milhões de reais que vão pelo ralo. E agora, se tem ladrão, é porque tem comprador. Então, nós vamos para cima dos compradores agora. Essa nossa lei é exatamente nesse sentido. Se tem um comprador, nós vamos para cima dele. Vai perder alvará, ou seja, e aquele que compra produto sabendo que é resultado de roubo, me desculpe, mas é ladrão também. A comerciante Sheila Alcântara, da Praça da Revolução, também começou a semana sem conseguir trabalhar. Sua fiação também foi furtada durante a madrugada desta segunda-feira. Ela acredita que o projeto de lei assinado pelo prefeito Tião Bocalon irá ajudar nessa questão. Talvez já amenize alguma coisa para nós, né? Porque eu acho que eles só roubam porque tem alguém que compre. Porque se não tivesse, também acho que não tinha esse negócio. Tchau, tchau. Tchau.